Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que o merro de água pode ser encontrado nesta área protegida? A observação de um merro de água a mergulhar ou a dançar sobre uma pedra é um dos espetáculos mais fascinantes que a ave fauna portuguesa tem para nos oferecer. O merro de água é uma ave pequena e sonchuda com a cala curta. A plumagem é castanha, saltando à vista a enorme mancha branca no peito. O merro de água está completamente adaptado à vida aquática, mergulhando e nadando com a ajuda das asas. O seu voo é rápido e direto, como uma seta. E tu, já viste o merro de água a pescar? E tu, já viste o merro de água a pescar? E tu, já viste o merro de água.